O governo inventou esse tal de Quinis, e Quinis tem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Tudo que você movimenta no seu CPF, tudo que você compra, tudo que você vende, se você votou, se você deixou de votar, todos os dados o governo tem nas mãos. E colocou todo mundo do Bolsa Família, todo mundo do Cade Único nesses dados. 80 milhões de brasileiros, o governo sabe de tudo, tudo que você movimenta. Resultado, está sim de gente sendo bloqueada, cortada. E o pior, mudou tudo, tem gente que vai receber só a metade. Quem vem recebendo R$ 600, vai passar a receber R$ 300 durante dois anos. Tem gente que estava recebendo R$ 900, passará a receber R$ 450 durante dois anos. E o pior de tudo isso, tem gente que foi bloqueada, o governo mandando mensagem, dizendo que você teve uma alteração na sua renda, por isso, nesse mês, você está sendo avisado, avisado é que não vai receber, vai ser bloqueado, vai ser suspenso. O Alex, o governo Lula mexeu tudo, muita gente está insatisfeita, muita gente querendo saber os R$ 1.200 das manchefes. O governo está tirando o quê? As pessoas, gente, receba essa informação. Tem muita, muita, muita gente que está sendo bloqueada. Essa mensagem que o governo está enviando aqui, eu vou explicar uma coisa aqui para você, viu? Muita gente está decepcionada com o que o governo fez, muita gente. Inclusive, teve gente aí que votou no presidente Lula e agora fala que está decepcionada, decepcionada. Você se decepcionou? Comenta aqui. Olha só, essa mensagem é a mensagem que o governo está enviando. Benefício liberado, disponível para saca a partir do dia 21 de junho, quarta-feira, né? Próxima quarta-feira, diz, mensagem do Bolsa Família. Benefício cancelado. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque a sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Aí diz, para mais informações, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade. Ou ligue para o 121 motivo REGEMAN 12 Código 70. Tem aí centenas e milhares de famílias que estão recebendo essa mensagem. O governo usou um nome bonito, um nome bacana. E aí a gente vai fazer questão, a gente faz questão de mostrar para você. O que é isso, Alex? O que o governo está falando? Preste atenção. Existe uma coisa chamada de regra. Olha que nome bonito, ó. Regra de proteção. Mas o que é essa regra de proteção? Olha no teu celular, no teu notebook. Presta atenção para você não perder absolutamente nada. Olha só. Olha no teu celular, no teu notebook, mostra aqui para você. Ó. Como funciona a regra de proteção do Bolsa Família? O governo está dando esse nome belo, esse nome bonito, né? Regra de proteção. A família pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do valor do benefício. O valor de 50% da regra de proteção será aplicado a partir de junho, agora, desse ano. Se a renda para a pessoa da família ultrapassar meio salário mínimo, o benefício será cancelado. Pois é. É isso que é que está acontecendo. Vocês lembram do auxílio emergencial do ano passado? Quem está lembrado do auxílio emergencial, onde o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, chegou a pagar as minhas chefes, 1.200? Teve mãe que recebeu 1.800, porque tem um filho maior de 18 anos? Pois é. Olha só. Quem tinha? Tem gente que acha que o corte está acontecendo, ou a redução está acontecendo, e quem tinha apenas carteira assinada. Não. Tem gente que acha, ah, porque não voltou, por isso que está sendo suspenso, cortado, reduzido. Não, não é apenas isso. Tem mais coisas. Preste atenção. Se você ficou desempregado no ano passado e pediu o auxílio emergencial, o KINIS, o sistema, agora, está acusando que você teve uma renda maior do ano passado. E aí, se enquadra agora na regra de proteção. E aí, você poderá receber apenas a metade dos próximos 24 meses. Tem gente que recebeu alguma renda no ano passado. E aí, o KINIS, que é a base de dados, que tem aí mais de 80 milhões de brasileiros, o governo sabe tudo sobre a movimentação em dinheiro. Tudo que você movimenta no seu CPF, o governo sabe. 80 milhões de brasileiros. Inclusive, os beneficiários do Bolsa Família. Até aqueles que fizeram empréstimo do auxílio Brasil. Então, todos os dados o governo federal tem em suas mãos. Isso significa que não é apenas quem, ah, consegui empregar carteira assinada, a minha renda subiu, por isso eu estou sendo ou cortado ou vou ter minha redução. Não é só isso. Quem recebeu auxílio emergencial no ano passado, o governo detectou que você teve uma subida na sua renda. Olha só que coisa. Olha só que situação. Teve gente que recebeu quatro parcelas, cinco parcelas, oito parcelas. Teve gente que recebeu, desde o início, auxílio emergencial. Agora, o governo viu, através do Quinis, o Quinis é um dedo duro, entrega você ao governo. E aí está detectando que você teve um aumento de renda. E aí vai reduzir o seu valor. Onde é que já se viu isso? Eu fico perguntando. Por exemplo, cadê aquele deputado que sempre lutava, sempre criticava o ex-presidente Bolsonaro? Vocês sabem quem eu estou falando, né? Lembra disso aí, né? Pois é, o deputado sempre lutava pelos mais pobres e simplesmente agora se uniu ao presidente Lula e deixou de falar. E aí? A gente já procurou saber. Nada foi citado, nada foi comentado. Não há uma informação concreta. Muita gente disse, Alex, ele já poderia estar aí criticando, né? Já poderia estar aí dando informação. Não deu. Tá, gente? Então, essa é a situação. Se você for fazer uma consulta no seu aplicativo e o valor estiver aparecendo pela metade, então entenda que o governo pegou você, houve alguma alteração de renda, você pegou auxílio emergencial. Tem gente, inclusive, que está sendo suspensa, cortada, bloqueada. E aí eu vinha falando, olha, o governo tem que dar pelo menos um prazo. Eu dei uma solução aqui. O prazo seria, pelo menos, mudar a regra. Dar um mês para que a pessoa possa ter uma chance de provar de que realmente há um erro. Mês de abril houve erros. E o próprio ministro reconheceu os erros. E disse, ah, se houve algum erro, procura o Crais Atualista que a gente vai pagar aí tudo de volta, vai pagar o retroativo. Então, olha, essa aqui, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Eu sempre vinha falando, eu sempre vinha comentando, olha, comente. Vamos viralizar essa hashtag para o governo pensar no povo. Mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Dê pelo menos um mês, apenas um mês, para que a pessoa seja avisada e corra no Crais Atualista. E não cortar, bloquear definitivamente ou temporariamente a pessoa chegue no dia de receber. Outra coisa, reduzir pela metade, se R$ 600 já não é suficiente para uma pessoa que está desempregada viver, sobreviver, imagina a metade agora a R$ 300. O governo diz, não, a gente está pagando R$ 50 para as crianças com 7 anos. Era para pagar R$ 100. As R$ 250 está aí para ser votada. Inclui R$ 100 para as crianças maiores de 7 anos. Inclui R$ 100 para as grávidas, para as lactantes. Inclui as manchefes, os R$ 1.200. Inclui o 10 terceiro para se tornar um programa fixo, permanente, para que paga todos os beneficiários do Bolsa Família. Existe a questão do auxílio gás, o vale gás, que vai acabar no final do governo Lula. Acaba, são 36 meses, mês sim, mês não. Então, vários parlamentares querem fazer com que esse programa se torne fixo, permanente. Ou seja, é um festival de erros. E essas 257 emendas têm que ser votadas agora, daqui para o dia 30 de junho. E a gente vê que tem muitos, muitos parlamentares que são a favor. A gente tosse por esses parlamentares que querem aprovar. Só que também tem uma grande base de aliados do governo que não quer. Não quer votar. Se votar, vai votar contra. Agora, existe uma grande parcela de indecisos. São parlamentares indecisos que não querem, não querem. Estão esperando o governo chamar para conversar, para liberar. Libera a verba para a sua cidade, para o seu estado, se você votar conosco, com o governo. Então, a gente vê que tem cada um puxando a sardinha para o seu lado. Tá, gente? Ok? Então, essa é a questão. Então, se você receber essa mensagem, fica atento. Olha, Alex, nesse caso, tem como resolver isso? Se o governo der um prazo de um mês, desse um prazo de um mês, você ia agora no CRAS, atualizava, e não teria o problema de receber pela metade ou ser cortado. O problema é que o governo não mudou. Tá do mesmo jeito. O governo usou agora uma ferramenta do Kines. E aí, ó, vai pegar gente que não votou nas últimas eleições, pode bloquear. Vai procurar gente que tá com o nome sujo, no sentido de tá com pendência no CPF. Não é um nome negativado, é pendência, algum tipo de pendência. Tem que ver. Se o CPF tiver alguma pendência, pode correr o risco de perder o Bolsa Família ou ser bloqueado. Quem recebeu o auxílio emergencial, o governo tá cortando ou reduzindo. Porque houve aumento de renda. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Na época, a pessoa recebeu o auxílio emergencial porque tava desempregada. Aí agora, né, passou a receber, entrou no Bolsa Família, por exemplo, o governo viu que a pessoa tinha uma renda do auxílio emergencial. Ah, vamos ter que pagar a metade porque você teve um aumento de renda. Será que não entende que era um auxílio? Era algo temporário? Pernambuco vai começar os pagamentos dessa terceira do Bolsa Família, né? Os pagamentos começam agora segunda-feira, segunda-feira, dia 19. Só que antecipa para esse sábado, né, dia 17. Se você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo no nosso TV, esse destacado de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, hein? Olha, o presidente Lula disse que tá satisfeito com o seu governo. Seis meses, durante essa semana estreou o seu programa, igual como funcionava o ex-presidente Bolsonaro, o programa agora pelas redes sociais, pela internet, e disse que tá satisfeito. Agora eu pergunto a você, você tá satisfeito com o governo? Quem é do Bolsa Família tá satisfeito? Cadê o Bolsa Internet? Vai ter agora um recesso no próximo mês, mês de agosto. Outra coisa, o Desenrola Brasil, próximo mês vai começar. Quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, o governo não vai perdoar, mas o povo quer que reduza R$ 160,00 ao desconto, baixar pra R$ 40,00 pelo menos, mesmo que aumente o número de parcelas. Só que o governo não falou nada até agora, tá esquecendo o pessoal que fez o empréstimo do Auxílio Brasil. Agora, pra bloquear, pra cortar, tá fazendo isso. Gente, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Tem que rever tudo isso. Algo que iria acontecer a partir do dia 26, já estão antecipando, avisando, vai ser cortado, vai ser cortado, vai ser cortado. Que coisa. Dá a tua opinião sobre isso. O que é que a gente deve fazer? Dá a tua opinião. Tô no Instagram, hein, gente. Tô esperando aqui algumas informações de alguns técnicos, de alguns parlamentares, inclusive, já estão procurando saber como reverter essa situação. Muita gente, infelizmente, tá sendo bloqueada. Muita gente tá tendo os valores pela metade. E só vão receber durante dois anos, porque houve um aumento na renda. Tô no Instagram. Cega a gente lá. Blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.